Ok, ok, fazendo um testezinho rápido aqui, olhando as configuração, quando você tá no supercarrier e você quer sair da Runway, a Runway você pode escolher qual catapulto você quer lançar, você dá 1, você dá 2, você dá 3, você dá 4, Runway, quando você coloca em rampa, você perde a sua opção, quando você coloca em park and break, também você perde a sua opção, a princípio o park and break fica bem aqui, deixa eu fazer um teste rapidinho aqui, vamos colocar na rampa já que não vai fazer diferença de nenhuma né, pera aí, só carregar aqui, com certeza eles devem consertar isso logo logo né, você vai decolar da rampa e não pode escolher de onde quer, aí já é danado, isso mesmo, é sempre da em frente dessa desse elevador aqui, aqui, tanto rampa como park and break, agora vamos escolher a catapulta 4, eu gosto dela, catapulta 4, então vamos colocar Runway, catapulta 4, aí ele vem para cá, vamos ver lá, bom que já está tudo certinho aqui, é só você decolar, olha lá ele já dando um sinal, dá uma olhada lá fora, beleza, conectado, é, menu, glow, salute, acelera tudo, tira a mão do Ansh, ok, beleza, 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 bora lá, decolando, é isso aí, decolou, é isso aí, bom teste,